Oi gente que é vísceram muito antes de mais um vídeo, bom galera é o seguinte Tô gravando pela tela do meu celular, então se a toalidade estiver meio ruim me desculpem Mas eu queria muito testar um vídeo com o celular Bom galera, tô postando esse vídeo pra avisar uma coisa pra vocês, muito importante Eu sei que esses dias saiu vídeo meio ruim no canal, tipo Teve dia que saiu só dois e hoje saiu um só Além desse, tipo um outro e esse daqui É porque galera, porque eu tava estudando esses dias, beleza, eu tava estudando bastante Estudei química, ontem eu fui na casa da Carolina, estudei química pra caramba E tá acontecendo tipo várias coisas assim, tem por exemplo, tem gente aqui em casa Uma prima que veio lá do Paraná, então tá complicado Mas eu tô usando bastante esse final de semana pra adiantar vídeo pra semana inteira E não ter problema com essas coisas, tá bom? Então tipo, essa semana já não vai acontecer isso Mas eu espero que vocês entendam que se não sair vídeo é porque eu não consegui postar Por causa desses pequenos detalhes, pequenas coisas que dificultam de postar vídeo, tá bom? Mas amanhã nós teremos três vídeos, provavelmente segunda três vídeos também Todos os dias três vídeos E galera, hoje saiu um vídeo muito da hora, Skyward Desafios com o Gian Assistam porque ficou muito fera, a galera curtiu demais Eu vi no feedback do vídeo, muito obrigado a todos vocês E galera, eu queria lembrar vocês que dia 5 de março nós teremos encontros de inscritos em Curitiba Eu vou deixar o link do vídeo de eu explicando o encontro de inscritos na descrição E é isso aí, beleza? Galera, uma coisa que eu sempre esqueci de falar nos meus vídeos, cara Eu amo vocês Eu, cara, eu tô com uma mania de, tipo, chegar na pessoa e falar assim Mano, eu te amo, tá ligado? Porque eu às vezes meio babaca Só que, tipo, eu esqueci de falar pras pessoas que eu amo elas, tá ligado? E aí você vai falar Ah, ama, ama de namorado, não sei o que Não, galera Ama de, tipo, eu amo, tá ligado? Eu amo meus amigos, eu amo minha família, eu amo todo mundo E eu amo vocês também E é uma coisa meio, tipo, sei lá, meio aleatória a gente tá falando Mas eu quero lembrar vocês que eu amo muito vocês, beleza? E é isso aí, galera Olha minha cama ali É, olha aqui Essa aqui é a câmera que eu tô usando, que eu uso pra gravar normalmente E ali atrás tá a softbox Que ilumina pra caramba, velho Olha isso aqui, olha que top, galera Olha que top, mano Ilumina pra caramba essa câmera aqui Essa softbox Olha isso Ilumina muito, cara Eu curti demais essa webcam E webcam não Essa é a softbox E também tem essa luz aqui, ó Na minha câmera Olha que fera E o microfone em cima, cara Deixa eu desligar ela aqui Desliguei Mano, muito top Curtindo demais a qualidade, tipo, de coisa do canal E esse vídeo eu tô gravando no celular E também com o celular fica legal a qualidade, tá ligado? Olha que da hora, galera Coloquei aqui também Pendurado Hashtag bibite adoro Que uma inscrita me deu Pendurei porque é muito bonitinho Aqui também tem a caixa Aqui, ó Quer ver? Vou mostrar pra vocês Aqui é uma caixa que tem todos os presentes de vocês Todos possíveis Todos possíveis Tá lotada essa caixa E também aqui do lado tem É... A minha coisa do colégio E... Aqui, o que mais? Aqui tem a minha placa do YouTube Meu PC E o meu quarto, galera Tô curtindo demais esse lugar que eu tô gravando Ah! E eu dei uma notícia pra vocês, cara Esqueci de falar Semana que vem vai chegar uma mesa Aqui no meu quarto Vai chegar uma mesa Porque vai... Eu vou tirar essa mesa Porque pra quem não sabe Tipo, eu gravo vídeo Assim, ó Não tenho onde colocar a perna Tá ligado? Não tenho onde colocar Então... Acaba dando minhas costas Por quê? Porque eu fico com a perna aberta E como eu fico mais pra trás Tem que fazer assim com as costas E aí ferra, mano Ferra minhas costas Então eu comprei uma mesa nova Tá bom? É uma mesa... Não é uma mesa nada demais É uma mesa bem simples Pra eu poder colocar aqui Ela vai ocupar esse lugar todo Que já ocupa E mais uma partezinha Aqui na frente Assim, ó E eu vou gravar os vídeos Nessa posição aqui, galera E aí... Aqui do lado vai ficar outras coisas Outras coisas de gravação E eu vou gravar nessa posição Meu webcam vai ser nessa posição assim Mais ou menos E eu sei lá Eu curti pra caramba E eu acho que vai ser bem legal Porque vai dar pra colocar As softboxes aqui atrás Os vídeos vão ficar bem mais iluminados E é isso aí, galera Bom Muito obrigada a todo mundo Que assistiu até aqui Deixa o like, se favorito Se inscreve no canal É muito importante Lembrando que temos vídeos todos De as 14h, às 16h e às 18h no canal Minhas redes sociais estão na descrição Galera Eu tô passando muito tempo no Snapchat Cara, muito tempo Então me sigam no Snap E também no Twitter E também no Instagram E também no Facebook Minha fanpage do Facebook Tá postando muitas coisas legais lá Então não deixem de acompanhar Tá bom? E lembra do encontro de inscritos Dia 5 de Março Em Curitiba Que o Jean também vai Sim, galera O Jean também vai nesse encontro O Jean que sempre grava Comigo Então vai ser bem fera Beleza? É isso aí Um beijão a vocês E... Falou!